Olá pessoal, tudo bem? Sou o professor de negociação e quero fazer um convite para você. O curso de espaço intermediário do portal ISO, www.portaleisos.com.br está fazendo tanto sucesso, porque é um curso rápido, um curso didático, um curso acessível. Eu e outros professores ensinamos a você uma profissão passo a passo, quanto cobrar, como fazer, como atuar, quais serviços prestar, como você pode prospectar os seus clientes, é um trabalho muito legal de espaço intermediário, aqui no escritório nós usamos muito a parceria com diversos espaçantes intermediários, vários advogados, advogadas, coletores, coletores, contadores, e muitas vezes o advogado deixa de ser advogado para atuar com o espaço intermediário, para ser mais rentável, muitas vezes, naquele caso, que tem advogado, que tem contador, então pode ser um braço do seu escritório ou uma profissão que você possa substituir uma outra profissão que você não está feliz, não está contente, então eu convido a você a se tornar despachante intermediário, um curso homologado, um curso certificado de conclusão de curso, que vai habilitar você passo a passo a ser despachante intermediário, entre no site www.portal.es.com.br, e você vai entender porque esse curso está fazendo tanto sucesso, e tenho certeza que essa profissão não é uma nova profissão, porque é uma profissão antiga, mas a gente bem que é uma nova profissão, porque agora as pessoas acordaram para essa prestação de serviço, então eu convido a você, seja despachante intermediário, tá bom?